O Brasil é um país onde existem muitas riquezas naturais, entre elas as riquezas geológicas. Com isso, durante muito tempo, vários locais acabaram se configurando como parques, como é o caso do Parque do Varvito, Itu, Parque da Rocha Motonê, em Salto, e também o Parque de Itaboraí, no estado do Rio de Janeiro. No entanto, mais recentemente, um outro tipo de divulgação vem aparecendo para as pessoas que se interessam por esse tema da geodiversidade. É o caso dos geoparques. Os geoparques são territórios cancelados pela Unesco. Quando se propõe a Unesco uma área para ser um geoparque, ela precisa ter algumas características básicas. A primeira delas é ter um patrimônio geológico de importância internacional. Ela precisa ter uma gestão. Essa gestão tem que ser baseada na educação, no geoturismo, não só com os guiamentos, mas também com a questão do artesanato, com a questão das histórias, da cultura local, das riquezas como um todo, patrimônio natural, cultural da região, e também a gestão baseada no desenvolvimento socioeconômico local. Ou seja, ao invés de importar pessoas ou importar meios, esse lugar desenvolve por ele mesmo, de baixo para cima. Então, o geoparque é, de fato, uma forma inovadora de pensar o patrimônio para o século XXI. Já faz algum tempo que os museus, parques, geoparques ganharam atenção nos estudos sobre ensino e sobre divulgação científica. Quando a gente pensa no ensino de ciências a partir das escolas, a gente pensa na relação entre professor e aluno, mas quando a gente pensa nesses espaços, a gente vai pensar na relação entre mediador, monitor, guia e público, que seria o visitante. No meu trabalho, a gente buscou identificar quais são os fatores que influenciaram positivamente e negativamente na ação desses mediadores na execução do seu trabalho. Para isso, a gente realizou uma pesquisação, ou seja, uma pesquisa participativa. Então, os mediadores, eles não eram apenas os objetos da nossa pesquisa, mas eles eram também atores. Essa pesquisa foi realizada pelos mediadores do Parque Rocha Motonê. O Parque Rocha Motonê é um parque municipal, fica localizado no interior de São Paulo, no município de Salto. E ele tem um exemplar da Rocha Motonê, que foi tombado em 1990. E essa rocha é um exemplar muito importante geologicamente falando. Então, é um parque com potencial, tanto para lazer quanto para ensino e educação, grande. O que a gente fez foi organizar reuniões junto com esses mediadores. E para pensar a prática deles, o projeto de pesquisa, ele foi criado junto com os próprios mediadores. A gente, junto com eles, chegou a uma questão que era pensar como que a gente pode olhar para esses visitantes e agir com esses visitantes. Ressaltando a importância desse monumento geológico, a importância da Rocha Motonê, no sentido de divulgar a ciência, para que esses visitantes possam entender a importância da rocha em termos científicos, para a cidade, socialmente falando, e mesmo uma visão mais ampla para o planeta. Nessas reuniões, basicamente, a gente discutia alguns conceitos, estudava, planejava e depois avaliava as ações. Então, na pesquisação, é algo muito cíclico. A gente planeja uma ação, estuda ela, vê como vai fazer, executa e depois avalia e replaneja e executa de novo e avalia de novo. As ações que a gente desenvolveu foram, principalmente, com relação ao trajeto que os visitantes fariam dentro do parque, as questões próprias da mediação mesmo, da monitoria, questões relacionadas a eventos também e panfletos, desenvolvemos alguns materiais. Durante esse meu trabalho, eu também tive a oportunidade de passar um período no Geoparquea, que fica ali na Costa Basca, no norte da Espanha, e possibilitou trocas. E quando a gente fala nessa questão da divulgação científica, ter essa troca com outras instituições amplia muito a nossa visão. Só foi possível porque eu tive o financiamento da CAPES, é interessante pontuar isso, porque faz muita diferença para o trabalho. A gente usou como registro o diário de bordo, uma metodologia onde tanto eu, como pesquisadora, quanto os atores dessa pesquisa, faziam os registros durante as reuniões, durante as ações, durante as nossas avaliações, assim como entrevistas também. Então, eu fiz entrevistas com todos eles ao final do projeto, para ver quais tinham sido essas impressões sobre essas ações que a gente tinha desenvolvido. A partir de todos esses registros, então, a gente chegou à tese de que a emancipação e a autonomia nessa perspectiva democrática do trabalho vai ser o que realmente aprimora a atuação do monitor. Depende muito dessa relação com a própria instituição, dela permitir que os mediadores tenham esse espaço para pensar a sua prática com um certo grau de liberdade. Legenda por Sônia Ruberti